Obrigada desde já por estarem aqui comigo. Estamos na Casa de Saúde do Bom Jesus, neste que é o Dia Internacional da Saúde Mental. Agradeço desde já a quem está então aqui comigo, a Dra. Catarina Eclesias, responsável pelo serviço de Psicologia da Casa de Saúde, o professor João Tiago, da Escola de Psicologia da Universidade de Mino, a Laura que terminou agora um estrado em Clínica e Psicoterapia de Adultos e também a utente da Unidade Sociocupacional aqui da Casa de Saúde, a Dalila Ferreira. Sabemos que a pandemia de Covid-19 trouxe muitos aspectos negativos, mas também sabemos que trouxe um, pelo menos positivo, que foi dar voz à saúde mental e dar espaço para que se fale disto, que se calhar antigamente era um tabu, e agora já não é, agora é normal, digamos. Começo por lhe perguntar, Dra. Sentiu este escalar com a pandemia da necessidade de se falar em saúde mental? Sim, acho que, como disse, é uma vantagem da pandemia, falamos mais sobre estas questões de saúde mental, porque o isolamento que as pessoas ficaram levou a que realmente muitos problemas que até estavam um bocadinho escondidos aparecessem com maior intensidade, nomeadamente ansiedade, algumas fobias, e as pessoas que tinham outro tipo de doença mental, como esquizofrenia, que é um tipo de doença que nós trabalhamos aqui muito, ficaram mais isolados, foram muitas vezes impedidos de ir para atividades de rehabilitação, o que trouxe aqui um agravamento da sua sintomatologia. Chegaram aqui muitas pessoas com mais abertura para falar de ansiedade? Sim, sim, porque passou a ser normal, não é? A pandemia, toda a gente ficou com ansiedade, não é? E então foi mais normal a pessoa assumir que tinha realmente problemas de ansiedade ou que tinham problemas de outro tipo. Professor João Tiago, de um ponto de vista mais científico, acha que hoje em dia estamos a viver uma segunda pandemia aqui com o problema de... problema não, mas com a saúde mental, há estudos feitos nesse sentido? Sem dúvida. A verdade é que fruto da sociedade em que vivemos hoje, em que as exigências são enormes, em que, do ponto de vista português, que vivemos muitas dificuldades, são os créditos, os juros a subir, as questões financeiras, colocam ainda mais desafios àqueles que já existiam. No ponto de vista português, nós não estamos nada bem do ponto de vista da saúde mental, dos indicadores de doença mental. e isso vê-se a vários níveis. Também ao nível da prescrição de psicofármacos, com uma grande dificuldade em poder dar outro tipo de respostas às pessoas que necessitam. E, de facto, o que a investigação nos está a demonstrar é que, primeiro, de facto, houve um grande boom na altura da pandemia. Não sabemos se é um boom porque foi mais identificado do que as pessoas aceitaram partilhar, ou por outras razões, mas a verdade é que estes números estão a aumentar. E um indicador muito, muito relevante e preocupante é o aumento dos suicídios, nomeadamente nos mais jovens. Este número tem vindo a aumentar e é preocupante. Acha que Portugal pode não estar preparado para dar-se forte a estas pessoas que agora precisam mais deste tipo de ajuda e por aí também haver mais suicídios, e principalmente nos jovens? Infelizmente, Portugal não está preparado para dar resposta às necessidades que temos do ponto de vista de saúde mental. Não só da questão do suicídio, a questão do suicídio é algo que é dramático e que é o fim de linha, vamos chamar assim, mas há muitas pessoas num elevado sofrimento, diariamente, por ansiedade, por depressão, por burnout, em que passam uma vida inteira em grande sofrimento, sem qualquer tipo de resposta eficaz ao seu problema. E Portugal não está preparado, infelizmente, para dar esta resposta. O Serviço Nacional de Saúde não está preparado. A medicação, os fármacos, que já vamos aqui a falar, que há cada vez mais a necessidade de recorrer a isso, não é solução. Pode ser solução, é também solução. O que não quer dizer que seja a primeira linha de tratamento para todas as patologias. Ou seja, a primeira linha de tratamento para algumas perturbações de ansiedade, para alguns casos de depressão, deve ser a psicoterapia. Ou os estudos mostram que é a psicoterapia que deve ser a primeira linha de tratamento, por uma questão de eficácia, mas também por uma questão de efeitos secundários. Ok? O que não quer dizer que não seja importante a medicação, porque, de facto, ela é importante... Portanto, é verdade. Em Portugal, existe muita ou uma sobre-medicação, porque também não há resposta psicoterapêutica. Ou seja, entre o médico não dar nada, não responder de forma... não tendo capacidade de resposta do ponto de vista psicoterapêutico. e prescrever o psicofármaco, prescreve o psicofármaco. Laura, sendo mais jovem, achas que realmente esta problemática que está a chegar aos mais novos, achas que a pandemia veio abrir portas para os mais jovens pedirem essa ajuda? Ou ainda há muito aquilo, verdade? Não vou dizer que também sou de ansiedade ou depressão. O que é que tu achas? Sim, eu acho que abriu portas, mas também não podemos, no fundo, meter de lado que ainda há muito estigma, principalmente na população mais jovem. Isto aqui, se calhar, entre os 18 e os 25 anos, que é, de facto, a população de risco, pode ver, obviamente, perturbações mentais, sejam aspectos mais comuns ou perturbação mental grave. E a verdade é que ainda há muita lutância dos jovens. E é ou mesmo estigma, que nós chamamos mais do estigma do self, de eu vou ser inferior porque vou procurar ajuda, ou também um estigma que é mais associado à população de, os outros vão achar que eu sou inferior porque vou procurar ajuda. Há também, curiosamente, nos jovens, uma baixa procura por causa da família, porque não sabem como vão abordar a família em relação ao facto de precisarem ajuda psicológica. como é que lhes vão dizer, como é que vão explicar, ou porque realmente na família nunca existiu e o conceito de doença mental é completamente impensável, ou até o sofrimento. Então, acho que ainda é preciso trabalhar aqui, principalmente nos jovens, e principalmente porque é uma população de risco e que precisa de ser ajudada. Sentes que há esse medo por parte da população mais jovem em enfrentar-se, calhar, os pais? E agora, tenho cheio de ataques de ansiedade, preciso de procurar ajuda. Há esse medo? Ainda há muito esse medo. Como é que vão dizer? Qual é a resposta que vem daquele lado? Depois, porque os jovens também querem o apoio dos pais, se tomarem este tipo de decisão. E um bocadinho de trabalhar, se calhar, no sentido que, ou educar os pais, também, em relação àquilo que é saúde mental e doença mental, ou então também perceber que podem procurar apoio e ter esse apoio extra, depois dos amigos, sem ser necessariamente da família. Fazer aqui um bocadinho este jogo e tentar perceber realmente o que é que é este conceito de não ir por causa da família. Porque realmente a população mais velha, digo, trintas, por aí, tem um bocado esse estigma, e por isso é que também tenho aqui a Dalila, uma utente aqui da Casa de Saúde, como é que é, ou como é que foi perceber que realmente precisava de ter algum tipo de ajuda ou que, se calhar, não estava bem? É assim, estamos a falar dos anos 90, que, portanto, completamente diferente, não havia redes sociais, não havia telemóveis, não havia internet, não havia internet, portanto, era um quadro completamente diferente, um mundo à parte. Mas, como é que sentiu, que precisava procurar isso? É assim, portanto, isto deu-se com a entrada na universidade, foi um choque muito grande, portanto, foi um mundo diferente, a praxe não correu bem, e, pronto, e depois, devido a diversos aspectos, que não vou referir aqui, fez com que eu tivesse a primeira recaída, e tivesse que desalferenia, que não foi logo detectada, fez com que eu fosse internada, e a primeira vez que fui internada foi aqui na casa das irmãs hospitaleiras. Foi dado logo a ser irmãs que foi? Não, não foi, não foi. Na altura, olha, se quero que lhe diga, já não me lembro, mas, foi preciso percorrer vários psiquiatras, várias medicações, muita psicoterapia, fiz muita psicoterapia, para chegar à conclusão que realmente o meu quadro clínico era a esquizofrenia, e que, pronto, e que realmente o meu quadro era esse. E hoje em dia, o que é que faz aqui? Ora bem, tive que deixar a carreira de professora, porque não conseguia dar aulas. Cheguei a uma altura em que, realmente, dar aulas era incapacitante, não conseguia. E então, deixei de dar aulas. E depois, tive conhecimento do GIS, graças a Deus, que foi uma porta aberta para a realização, também, pessoal. Porque no GIS, e permita-me falar um bocadinho do GIS, é isso que vamos conhecer. O GIS é... é uma casa. Não é uma casa, é uma família. é uma família onde nós estamos lá, fazemos determinadas atividades socioculturais, socio... ajude-me, de reabilitação, não é? Damos-nos todos bem, uns com os outros, claro, temos afinidades mais com uns, afinidade em todo o lado, exatamente. e eu desde que fui para o GIS, eu fui para o GIS em janeiro de 2018, nunca mais tive nenhuma recaída. Nunca... recaída no termo de internamento, porque tive algumas recaídas, isso sim, mas foram... E foi possível controlar, se calhar, não é? Exatamente. Exatamente. E no GIS, há aquele sentimento de família, de companheirismo, de... vá, vá para a frente, se há um dia um que está mais embaixo, o outro vai lá, opa, anda lá, força, pá. Não há julgamento? Não há julgamento? Não há estigma no GIS. Essa palavra, esse rótulo que a sociedade põe às vezes de... Epá, és um fraco, és maluquinho, és tolinho, és um parvinho. Esses rótulos não existem no GIS. Mas ainda muito esses rótulos fora do GIS? Sinto. Sinto. Esses rótulos de... És um incapaz, não fazes nada, andas para aí a que é perder tempo, não és útil à sociedade. Esses rótulos não desvaneceram. E falando aqui, tendo agora um bocadinho das vossas perspetivas, e agora querendo... Vocês também falam, mas nós outros... Falando da ansiedade, que eu acho que hoje em dia é uma coisa... É muito normal, qualquer pessoa tenha ansiedade. Mas o que é que é a ansiedade mesmo? E a ansiedade trata-se ou controla-se? Eu tenho essa questão, doutora. Consegue me ajudar nisso? A ansiedade controla-se, não é? Todos nós já temos períodos em que nos sentimos mais ansiosos. Agora, uma perturbação da ansiedade é uma coisa diferente do que nos sentirmos ansiosos. Para nos ser diagnosticados uma perturbação da ansiedade, temos que ter uma série de critérios, não é? Para ter esse diagnóstico. Como é que faz a ser? O que nós habitualmente sentimos e o que nós falamos, e há bocado, quando eu dizia que todos nós agora estamos ansiosos, é no sentido de, muitas vezes falamos é como dizer que estamos deprimidos quando estamos tristes, não é? Não, não estamos deprimidos, estamos tristes ou estamos ansiosos porque estamos com medo de alguma coisa, não é? Portanto, e isso controla-se, obviamente. Aprendemos a controlar. Uma das coisas que nós fazemos com as pessoas que vêm ter connosco é ensinar-lhes estratégias de controlar esta ansiedade. A perturbação da ansiedade também pode ser, pode ter cura, pode ser eliminada, mas a ansiedade não. Exatamente. E o que é a ansiedade? Vemos muita ansiedade nos jovens, nos alunos. Essa é uma excelente questão, que é, primeiro, a ansiedade é uma emoção necessária, é uma emoção básica e é uma emoção que nós precisamos dela. Ou seja, se nós não sentirmos ansiedade, nós não nos vamos preparar para algo que vai acontecer. falamos na casa dos estudantes. Os estudantes, se não sentirem ansiedade em relação a um teste que vão fazer dali a uma semana, eles não vão sentir energia, não vão ter energia para começar a estudar agora, para se prepararem para o teste que vem lá na frente. Onde é que há o problema? é quando esta ansiedade é demasiado elevada. Ou seja, já não é só eu projetar que vou fazer o teste e vou me preparar, é eu projetar, por exemplo, que vai correr mal. E se corre mal? E se eu não consigo fazer, tirar positiva? E se eu não consigo fazer a cadeira? E se eu vou reprovar de ano? E se eu não depois vou ter que desistir? Então, de repente, eu estou a viver agora exatamente como se eu de repente estivesse desempregado e tendo perdido tudo. Isso nos começa a impedir de nos prepararmos para o teste. Começa... O fio se se... Exato. Parece que nos corta os pés, não é? Ou seja, num certo sentido, a ansiedade é a excesso de futuro. Ou a perturbação da ansiedade. É a excesso de futuro. Porque eu vivo em função do que eu estou a projetar. De um futuro que virá ou não. Grande parte das vezes eu crio cenários catastróficos, cenários maus, que me fazem sentir uma ansiedade, que me faz ter batimento cardíaco acelerado, que me faz sentir um nó na garganta, que me faz sentir tensão muscular, entre outras. e que eu começo a sentir aqui por algo que ainda não aconteceu. E aí temos, sim, uma ansiedade que não é adaptativa. Ok? E como disse a doutora muito bem, quando existem determinados critérios, ela passa a ser uma perturbação de ansiedade, que podem ser diversos, desde uma perturbação de ansiedade generalizada, desde uma perturbação de pânico, uma fobia específica, tudo faz parte da ansiedade. Mas esta mensagem de que a ansiedade é normal, é suposto nós sentirmos. Não é suposto, é sentirmos demasiado elevada. Embora, em alguns momentos, mesmo isso, é normal. se eu estou prestes a ter um exame ou um teste muito importante, é normal que eu tenha níveis de ansiedade muito elevados. Também é normal que depois, ela deixa depois de passar isso. Mas isso é como uma tristeza, certo? Tristeza não tem que ser obrigatoriamente uma depressão. Nós podemos estar tristes e temos o direito a estar tristes, certo? E o que é que a Dalila ia dizer? Pode falar agora. Desculpa, eu na universidade houve uma cadeira que no primeiro semestre eu fiz a cadeira com 16 e no segundo semestre eu estava à beira da porta do exame, paralisei-a e fui embora. E reprovei-a porque não conseguia, a ansiedade foi tal que eu não conseguia entrar na aula. e isso aí já é provavelmente um ato ou uma situação que caracteriza a ansiedade. Eu já vinha de casa a dizer eu não vou conseguir entrar, eu não vou conseguir entrar, eu não vou conseguir entrar. Isto é muito interessante porque sentindo uma ansiedade tão elevada eu sinto desconforto, sinto sofrimento. então o que é que é normal fazer quando sente-se esse sofrimento? É evitar. Fugir. Ok? O que é que acontece? Eu evito sentir-me naquele momento mal, mas há uma uma factura que vem mais tarde. Ou seja, isto começa a solidificar porque eu começo a evitar essas situações. Essas situações eu safei-me, eu deixei de sentir, mas logo a seguir vem a factura. Laura, como é que ou quando é que nós começamos a perceber que se calhar a psicoterapia faz falta? Faz falta a toda a gente até essa questão? Sim, eu acho que assim, na minha opinião psicoterapia devia ser quase como ir ao dentista. Ninguém perde nada em ir a fazer uma sessão de psicoterapia, depois também tem o direito de decidir, eu acho que as pessoas não sabem muito bem isto, as pessoas têm o direito de decidir se querem ficar ou não e está tudo bem em relação... Não há um contrato. Sim, não é um contrato, não são obrigados a ir, não são obrigados a estar sempre com o mesmo terapeuta, se acharem que não funciona também podem trocar. Eu acho que nós temos que começar a perceber... Eu não quero dizer quando deixamos de conseguir fazer as coisas, porque acho que temos que ir um bocadinho antes. Podemos ter um dia triste e hoje acordo e estou triste e amanhã também acordo e estou triste outra vez. E começas a chegar a um ponto onde já não consigo reagir, onde já não quero estudar, onde já não quero comer ou como muito, onde já não durmo ou durmo muito. Acho que temos que arranjar aqui um equilíbrio e perceber que psicoterapia não é só para quando alguém tem uma psicopatologia, é também quando alguém está em sofrimento psicológico e porque quer e porque lhe faz sentido e porque no fundo é um espaço onde pode falar sem julgamento, onde pode dizer aquilo que sente, o que lhe vai na cabeça e que no fundo está sempre a desfrutar porque nem seja no mínimo porque está a organizar os pensamentos. Porque está a falar. Porque está a dizer a alguém eu não estou bem, eu preciso de ajuda, está a acontecer isto na minha vida e acho que não há uma data, não há um início de psicoterapia. Acho que a pessoa tem que querer, tem que fazer sentido e acho que deveria ser a partir do momento em que percebemos que não estamos bem, que há aqui qualquer coisa dentro que não funciona, quase aquele instinto que uma pessoa começa assim alguma coisa não está a correr muito bem na minha vida. Acho que aí se calhar seria uma boa hipótese antes de deixar escalar ao nível. A doutora acha que as pessoas procuram este tipo de ajuda quando já estão no limite e não a procuram com alguma antecedência? Eu acho que são muito poucas as pessoas que procuram com antecedência ou com um objetivo de desenvolvimento pessoal. As pessoas normalmente quando procuram ir ao psicólogo ou ir ao psiquiatra é porque já têm muito comprometimento na sua vida, já sentem que há uma série de coisas que faziam que já não conseguem fazer e aí procuram. Obviamente não deveria ser nesse ponto que as pessoas iriam procurar, mas acho que sim. Seja pelo estigma, seja pela falta de acesso aos serviços de saúde ou pela dificuldade de acesso, a verdade é que as pessoas vão um bocadinho quando já estão no limite e aí obviamente é mais difícil sempre reverter os quadros como em qualquer patologia orgânica. Quanto mais tarde vierem provavelmente mais difícil será de perceber. Porque há comportamentos que já começaram a ficar cristalizados, há crianças que já começaram a ficar mais enraizadas e é sempre um bocadinho mais difícil, no início é sempre mais fácil. Temos muitas crianças a precisar deste tipo de ajuda, a sofrer de ansiedade. Cada vez mais temos pedidos até aqui na casa, cada vez mais temos pedidos de crianças e adolescentes para consulta. Muito esta questão da ansiedade, ansiedade de desempenho, questões escolares, a questão também na adolescência, até de alguns comportamentos um bocadinho mais disruptivos, a questão do isolamento. Sim, começamos até cada vez mais, um bocadinho, se calhar, fruto da sociedade em que vivemos e dos estilos parentais que temos, sim. E então, neste dia internacional da saúde mental, porquê é importante valorizar e dar voz a este dia e a esta necessidade de se falar da saúde mental? Por tudo isto que estamos a discutir aqui, primeiro, porque os desafios são enormes, são cada vez maiores, que nós todos estamos a desenvolver, a viver, e isso é um fator de risco, ou seja, quanto maior é o desafio na minha vida, mais difícil é eu conseguir regular as minhas emoções. e nós ainda temos muito estigma, ainda temos muitas ideias pré-concebidas, nos grandes centros urbanos já se fala mais, mas nos meios rurais é difícil ainda e nós precisamos dar voz a este dia, precisamos de falar sobre isto para que uma depressão, que uma perturbação de ansiedade, que uma esquizofrenia seja vista da mesma forma que falamos de outras doenças que nós todos já falamos. Uma diabetes? Uma diabetes? Uma diabetes? Uma diabetes? Uma diabetes? Uma diabetes? Não é? Uma ansiedade não será? Exatamente, ou seja, é importante nós podermos falar, a pandemia de facto trouxe essa janela de falarmos todos os dias, de haver profissionais nas televisões a falar todos os dias e isso de facto ajudou a que as pessoas compreendessem que o que estão a sentir é normal, normativo, mesmo que há outras pessoas, normal no sentido de que, quer dizer, eu não sou único, isso não acontece só comigo e por isso nós precisamos de fazer isto para desfazer mitos, acima de tudo desfazer mitos, desfazer ideias pré-concebidas de que é uma questão de vontade, é uma questão de motivação, é uma questão é só querer, é uma questão de ser malandro ou preguiçoso, ok? Não é nada disso e precisamos disto, precisamos destes dias para desfazer estes mitos, estas ideias pré-concebidas e também por outro lado também para tentarmos promover mais as respostas que são necessárias a estas doenças, a estas patologias. Laura, e é nesse sentido, nesta necessidade de fazer este caminho, de reconhecer a necessidade de se falar de saúde mental, também foi por isso que se calhar seguiste o caminho que seguiste, tiraste agora o teu mestrado e é neste caminho que pretendes continuar, nesta procura de... Sim, sim, eu acho que, pronto, uma das grandes áreas que quero aqui seguir é mesmo a questão da literacia em saúde mental e isto é muito educar as pessoas sobre esta questão da saúde mental, muito neste sentido de perceber, por exemplo, eu estou ansiosa porque estou neste contexto e então é normal e é normativo ou então eu estou ansiosa todos os dias porque estou a perspectivar um futuro e um conjunto de cenários que provavelmente nem vão acontecer e provavelmente nunca na vida vão acontecer, são tudo fruto da minha ansiedade, no fundo, e acho que é educar aqui neste sentido que eu quero também seguir, pronto, também fiz uma tese sobre a saúde mental nos estudantes e também para além de estudar esta questão da literacia e de perceber e de educar as pessoas, acho que também por outro lado perceber as atitudes que as pessoas têm em relação à psicoterapia, o que é que as motiva e o que é que não as motiva e daí a questão do estigma que é uma das grandes barreiras que haja para a procura de ajuda de psicoterapia, por isso é que as pessoas vão tão tarde, porque se calhar ainda tenho que fazer este processo todo até compreender que realmente é necessário independentemente do que os outros pensam ou da família, pronto, como estávamos a falar há bocado. Doutora, o que é que aqui a Casa de Soubo pode então oferecer a estas pessoas que precisam desta ajuda que ainda não deram esse espaço no cuidar de si e o que é que podemos ter aqui. A Unidade de Internamento tem também o GIS, que é o Gabinete Integrado de Serviços, que está na comunidade e que é um espaço também de informação, além de ter uma unidade socio-ocupacional, uma equipa de apoio domiciliário também dentro da área da psiquiatria e é um espaço também de informação e de apoio e de encaminhamento de todas as pessoas que nos aparecem com algum tipo de problema deste género. Portanto, é servir os outros e ajudá-los a melhorar a sua saúde mental, a sua qualidade de vida e a procurar ajuda. E a Dalila é uma prova disso, certo? Certo. E aconselha? Vivamente. Sem dúvida. O GIS é uma casa de referência para quem sofre de... Para quem tem... Sofre, não. Para quem tem problemas de saúde mental. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.